Vamos orar agora? Vamos sim! Igreja de Jesus, ore comigo, Igreja! Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, estamos aqui, Paizinho, mais uma vez na Tua presença. Nesta oração, Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos este culto no lar. Pai, nós sabemos a responsabilidade que este culto no lar tem de levar a Tua Palavra, de falar do Teu amor, da Tua misericórdia, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, queremos pedir a Tua provisão, Tua providência, na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Sabemos que este culto no lar vai encontrar pessoas, Pai, desesperadas, aflitas, desesperançadas, decepcionadas, sentindo-se abandonadas. Ah, Deus, são tantos corações sofridos, pessoas que passaram a noite angustiadas, com ansiedade, pessoas que perderam o sono e vão estar aqui, Deus, esperando ouvir a Sua voz. Então, Deus, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que a Tua Palavra seja pregada como bálsamo, como refrigério, como remédio santo a curar feridas. Deus, só o Senhor tem o poder de visitar a todos ao mesmo tempo, Pai. Consolar os corações aflitos, os encher do Teu amor, Deus. Por isso, nós pedimos, Paizinho, visita agora o Teu povo. Visita, Deus, que todos que aqui já estamos, que vão chegar, sejam abraçados pelo Teu Santo Espírito, confortados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Ah, Paizinho, posso ver lágrimas correndo dos olhos das Tuas filhas, dos Teus filhos. Na oração, pedindo socorro, dizendo, Senhor, socorre-me. Chega com a Tua providência. Oh, Deus, eu Te peço, no nome de Jesus Cristo, visita cada coração aflito, meu Deus. Visita o coração da mãe desesperada, da esposa, Pai, do pai de família desempregado. Oh, Deus, algumas mães vão dizer para Deus, eu não tenho nada, Senhor. A única coisa que tenho é a minha vida e entrego em Tuas mãos. Então, Deus, visita agora, enchendo, Deus, da Tua paz. Visita o coração da mulher preocupada porque está vendo o Seu lar indo por água abaixo, o Seu casamento sendo destruído pelas mentiras, pelo adultério. Pai, nós repreendemos, no nome de Jesus, todo o espírito de contenda, todo o espírito de destruição, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. E pedimos, meu Deus, a Tua bênção, Pai. Porque, Pai, eu peço a bênção para os dizimistas, para os ofertantes, para Teus filhos e filhas que, com amor, Senhor, sustento esta obra e levo a Tua palavra aos quatro cantos da terra. Teus filhos e filhas que, com dismos e ofertas, alimentam moradores de rua, crianças pobres, famílias carentes. A Deus, quantas pessoas estão alegres e felizes porque hoje tiveram comendo a mesa graças aos Teus filhos e filhas que abençoam esta obra. Recompensa os Deus. De uma forma tremenda e poderosa, Senhor, atende e recompensa os que têm votos e propósitos. Com a casa do Pai, com a igreja, pão da vida, Senhor, estende a Tua mão e abre as portas para todos que pedem para ajudar esta obra, pedem portas abertas, aumento de lucros. Faz transbordar, Deus, porque Tu és o dono da prata e do ouro e tudo Te pertence. Abençoa, Deus, poderosamente os Teus filhos e filhas que oram por esta obra, que sabem, Deus, que esta obra é uma obra Tua, nasceu no Teu coração, Deus. Abençoa nossas moderadoras, moderadoras, Paisinho, moderadores, Teus filhos e filhas que todos os dias estão aqui, Senhor, fazendo este culto junto comigo. Abençoa, Deus, cada uma das nossas ovelhinhas. Estende a Tua mão sobre as nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos e os abençoa com saúde, com paz, com prosperidade. Abençoa nossos pastores, pastoras, obreiros da Pão da Vida. Abençoa os que congregam conosco à distância, que são Pão da Vida à distância. Abençoa, Deus, poderosamente, no nome santo, no nome poderoso, no nome céus, do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 46, esse Salmo é um Salmo muito forte. É um Salmo que todo crente gosta. Todo crente gosta, especialmente do versículo 10. Esse Salmo, ele aquieta o coração do crente, porque este Salmo tem um recado forte para quem está passando por lutas. A fé perfeita em Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus e o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o raiá da alva. Bramão nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele, Deus, Ele faz cessar as guerras. Até os confins da terra quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. é o nosso refúgio. Você sabe o que é refúgio, né? Refúgio é um lugarzinho escondidinho que você se esconde nele, que você se abriga nele. Refúgio é aquele lugar que na tempestade, na chuva forte, você corre para lá e fica debaixo, esperando aquela chuva tempestuosa, aquela ventania bravia passar. A palavra está dizendo que Deus é este lugar. é um lugar de refúgio, é um lugar de sossego, é um lugar para a gente buscar nele o descanso. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se não fosse Deus, o que seria de nós, irmãos? Nessas tempestades que acontecem em nossas vidas, e olha, que não precisa de muita coisa não, viu? você sabe o que você enfrenta no meio da sua família, da sua parentela, você sabe o que você enfrenta para manter sua família. É dura, não é? Além de tudo isso, nós temos os problemas de saúde da família, e às vezes até nosso. temos as crises emocionais da família, é um filho que não está bem, é a mãe que não está bem, é um parente, é um amigo que está deprimido, está triste, é ameaça. Quantas pessoas estão sendo ameaçadas de perder emprego, meu Deus? E já estão pensando, Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir pagar as contas? Então são ameaças por todos os lados. E isso tem tirado a paz do povo de Deus, mas há uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a vida da pastora Anja, dizendo, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando a Bíblia diz a nossa fortaleza, está dizendo, Ele é a cidade forte. É aquela cidade que você vem perseguido pelos inimigos e entra para dentro e acabou-se. Lá você não tem como ser atingido. Porque as muralhas que Deus ergueu para te guardar estão de pé. Hoje Deus está dizendo assim, venha para a cidade forte. Venha para perto de mim, porque perto de mim ninguém vai mexer com você. Como é que amanheceu o seu coração? Como é que está a sua vida agora? Como é que você está se sentindo no meio de tudo isso? Como é que está? Talvez você diga, é, pastor, Deus está falando comigo, realmente eu estou com o meu coração muito aflito. Eu estou sem saber o que fazer, estou como um barco à deriva, no meio de uma estrada sem fim, sem saber que rumo seguir. Não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para a esquerda, se eu vou para dentro, não sei. Mas Deus diz, eu sei. a palavra de Deus diz que Deus é o Deus que abre caminho no deserto. Caminho no deserto, caminho no meio dos mares. Ele é o Deus que faz brotar a água da rocha. Então, pega toda a sua angústia, todos os seus medos, tudo o que você está passando e lance sobre ele. A palavra de Deus diz que devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. E nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, irmãos. É ansiedade por tudo. As coisas não se concretizam e você fica ansiosa sem saber o que fazer. As dúvidas, o medo, tudo isso apavora você, toma conta do seu coração. Mas hoje Deus está dizendo, entra no meu descanso. Descansa a tua vida, a tua alma. Recebe o que eu tenho para te dar. Oh glória! O Senhor hoje está dizendo assim, eu tenho paz para te dar. O que nós queremos, irmãos, quando estamos aflitos? O que é que nos aflinge? Aquela situação que mais nos preocupa, porque às vezes você está enfrentando várias situações, mas tem aquela que mais te preocupa, porque envolve sentimentos e família. E Deus está dizendo assim, eu começo pelo pior. Deus não é eu e você não, nem a pastora Ângela, que quando vai resolver as coisas, começa pelo mais fácil. Se a gente tiver um monte de coisa para carregar, a gente quer começar a carregar as mais maneiras. O que é pior, porque quando formos carregar as mais pesadas, já estamos cansados. Mas Deus começa pelo mais difícil. Então, o Senhor hoje está dizendo assim, o mais difícil na tua vida, eu vou estar resolvendo. Para ir tirando o peso de cima de você, para ir te aliviando, para ir tendo sossego a sua alma, tranquilidade a seu espírito, para você saber que Ele é Deus. Sossega. Entrega ao Senhor teus caminhos, confia nele e tudo ele fará. E ele tem um poder para resolver. Ele pode. Amém? é a palavra para o teu coração hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio presente na adversidade, na angústia, no sofrimento. Pastor Angela. Refugiar-se, correr para os braços do Pai e sentir-se protegido, amparado. Esse é o refúgio. é quando a gente corre querendo um lugar de proteção, quando a gente está em perigo, um lugar de amparo, um lugar de esperança, quando a gente está desiludido. Isso me faz lembrar de dias difíceis quando, por exemplo, você está doido para chegar em casa, você corre para casa, porque você diz lá eu vou parar, eu vou descansar, eu vou me aquietar. Só que muitas vezes, até em casa, a gente não tem descanso. Você vai ouvir muitas vozes que vão querer perguntar o que está acontecendo e aí você vai ficar mais agoniado porque você está querendo aquele tempo de sentir um descanso que realmente lhe traga paz e lhe faça retomar o ânimo para continuar. Refugio é aquele lugar em que você não precisa ter ninguém, somente Deus, para te ouvir, para te consolar, para te fortalecer, para te dar instruções e para você prosseguir. Bem, e quem é que não sabe o que é um dia dizer eu queria era fugir? Porque você não tem como resolver o problema, você não suporta mais a pressão, você está angustiado, você está aflito e você sabe que chegou no seu limite. Eu preciso de um refúgio, eu preciso de um descanso. muitas vezes esse refúgio é porque você está cansado e o descanso a gente só encontra em Deus. Muitas vezes é porque você precisa de um lugar porque você está com medo, a situação está te deixando abalado, outras vezes é porque realmente são ameaças, perigos que você sabe que estão aí batendo a sua porta e outras vezes são, sabe, o refúgio de vozes que estão tumultuando e que não te ajudam a decidir a parar a dar o próximo passo e esse refúgio, esse lugar é só no Senhor. Há um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de refrigério e esse lugar é no Senhor. É. Talvez hoje você diga eu preciso muito, muito, muito descansar e o Senhor te chama para descansar, para se deleitar na presença dele, o Senhor sabe como nos acomodar em seus braços e nos dar exatamente o que nós precisamos. Isso me faz lembrar de situações das mais diversas possíveis que deixam o homem amedrontado, que deixa a gente assustado, que deixa a gente a ponto de estar desesperado e eu me lembro de muitos momentos desses eu recorri exatamente a quem poderia me fazer descansar em meio às guerras, o Senhor. Sabe quando você diz Deus eu não sei o que está acontecendo e o pior Senhor, eu não sei o que está por vir porque eu sou eu, né? Sou humano, sou falho, tenho meus limites, mas eu confio em Ti, eu preciso descansar aqui no Senhor, afinal está ansioso, está desesperado, não resolve nada, não é? é como diz a palavra no momento côvado da sua altura então não resolve nada e se tem alguém que quer nos ajudar e acalmar nosso coração é o Senhor busque em Deus que é torre forte que é castelo forte que é lugar de descanso que é o nosso escudo, que é o nosso refúgio o que você está precisando hoje às vezes a gente corre, bate muitas portas a gente pede muitas ajudas e exatamente o que nós estamos precisando é só para descansar no Senhor ouvir a voz dele para entendermos que nada está perdido e para confiarmos que o Senhor nos ajudará acredite nenhuma situação deixa Deus desesperado isso não é incrível? nada do que aconteça deixará o Senhor abalado correndo por um lado e por outro pensando como que eu vou fazer para ajudar o meu filho Chico como que eu vou fazer para chegar na situação da Maria Pereira ei Alga Coelho acredite Deus sabe exatamente o que fazer aleluia e é nele que nós precisamos buscar esse descanso porque eu sei que o meu Deus tem todo o poder ele sabe do amanhã ele é o eterno ele não vê só o agora ele vê o depois e ele sabe exatamente como agir as consequências que trarão das nossas ações então ele sabe nos direcionar e acima de tudo ele nos ama então ele sempre vai nos conduzir para o bem então quando você corre para os braços do pai tenha em mente imagine não só mas olhe e veja aquele cenário de um pai amoroso que está lá de braço a pé dizendo estava só esperando você se lançar nos meus braços você já viu como que uma mãezinha faz quando o bebezinho está chorando ela aperta não é assim? para que? para ele se sentir ela vai apertando abraçando batendo a mãozinha fazendo o que? que ele se sinta amparado aqui você está protegido aqui você está guardado aqui você tem a mim ninguém toca em você ninguém mexe com você aleluia porque quem está cuidando de você sou eu é assim que Deus faz conosco você está aqui filho ó me lembrei agora e vou fechar contando isso que esses dias eu passei e vi uma irmã no banco e ela estava tão aflita era notório no rostinho dela a aflição e sabe quando a pessoa quer chorar e fica segurando o choro e eu cheguei lá e pensei bom nunca conversei com essa irmã mas vamos lá e aí eu disse tá tudo bem? e ela com a cabecinha baixa nem olhou para mim deu sinal como se estivesse claro que não estava e eu disse eu posso sentar aqui? e ela se afastou imediatamente deu um cantinho para me sentar do lado dela e eu pensei Deus eu vou falar o que para essa irmã? me lembro de só encostar a minha cabeça na cabeça dela ali imediatamente ela foi inclinando a cabeça e pedindo o ombro e enquanto eu a envolvia com os meus braços ela só chorava ela só chorava em outras palavras ela só precisava chorar no colo de Jesus e ali era o Senhor dizendo para ela chora minha filha eu estou aqui te ouvindo eu te entendo e a única coisa que eu consegui dizer para ela é Deus sabe Ele sabe como você está e Ele sabe como resolver também sabe? é esse lugar em que você se joga no peito e não se constrange em chorar em dizer que está doendo em reconhecer que precisa de ajuda eu preciso Senhor de ajuda eu preciso do Senhor acalmo meu coração e eu correrei sempre para os seus braços Deus porque eu sei que o Senhor me protege em Ti eu tenho um amparo e o Senhor sabe exatamente como fazer para me sentir amada protegida e sustentada pelo Senhor então se veja assim como essa ovelhinha amada acolhida abraçada protegida amparada pelo Pai Aleluia Ele é refúgio Ele é o nosso refúgio Deus te abençoe em Cristo Jesus amém queridos e porque eu devo entregar nas mãos de Jesus Cristo a minha vida os meus problemas porque Ele é Deus forte Ele é Deus forte maravilhoso é entrega nas mãos do Senhor as tuas lutas teus problemas e deixa que Ele resolve tudo escute Ele é Deus forte maravilhoso Alô Yolanda príncipe da pãe conselheiro conselheiro hoje o Dede pai da eternidade Alô Dejanete Ele é Deus forte Maria de Nalva um abraço Maria de Nalva Deus abençoe Maravilhoso Kelly Veloso príncipe da paz para artesanados conselheiro conselheiro pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Ele é Jesus Ele é Deus forte Ele é Deus forte Ele é Deus forte Ele é Deus forte Eita Jesus Maravilhoso Maravilhoso Alô Carla Carla organiza tudo pra você Deus abençoe Carla Conselheiro Alô Yolanda Alô Etineia Costa Pai da eternidade Deusa 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 Ele é Deus forte Ele é a vida Ele é a vida Ele é a vida Ele é a verdade Alô Cristina Barros Terezinha Terezinha Sink na Suíça Deus abençoe Tete Tete Olha que liberdade Alô Toster Príncipe da paz Elza Souza Pai da eternidade Ele é Deus forte Darci Ribeiro Ele é Deus forte Maravilhoso De Rea Claus Príncipe da paz Conselheiro Ele é Deus Santos Pai da eternidade Meu irmão é pra você O profetinho Você vai vender a casa Meu Deus Vai mandar o comprador Em nome de Jesus De coração A compradora Ele é a vida É a verdade Aí é o Carlos Scarback E o cantor Marcos Antônio É o caminho É a luz Alô Isabel Araújo Ele é Jesus Maria Aparecida Ana Gorete Tileia Tá aqui de novo Daniela Almeida Lá em Salvador Ela tá lembrando aqui Que dias 13 e 27 Em Salvador Reunião da Pão da Vida Na Avenida Manuel Dias da Silva 979 Bairro Pituba Maravilhoso Maravilhoso Princi ... Carnhidade Maravilhoso Abram Príncipe da paz Comselheiro É, França Arrujo, Eunice Monde, que a Tristinal entrega a Deus as duas preocupações. Vai ser, vai ser. Eita, Deus. Rádio Pão da Vida. Rádio Pão da Vida, a Rádio do Povo de Deus. Pastora, lê aí, dê aí esse pedido de conselho aí. A irmã colocou, boa tarde, pastor, sou Cleidiane, moro na Bahia. E o motivo do meu conselho é, olha aí, pastor, essa situação dela, pode falar o nome? Ela se afalou, pode ler o resto. Não, pastor, mas eu não falei aí do conselho. Acho que, não, aqui embaixo, pastor, acho que não. Olha aí a situação, aqui, ó. Tá vendo? É. É melhor não falar. Amém. Vamos atender esse outro aqui. A irmã tá dizendo, gostaria tanto de falar com o senhor no WhatsApp, pastor, me ajude. A vida não tem sentido pra mim, ando tão cansada da vida, leio o resto, pastor. Meu marido sempre vinha mantendo contato com a ex, e essa semana, pastor, eu passei por uma situação que nunca pensei na minha vida. Peguei meu marido no trabalho dele, com a amante na cama, e isso me deixou, assim, dilacerada, pastor. Me ajude, por favor, a tristeza, a ansiedade, o vazio na minha alma, tem tomado conta de mim, eu não consigo tirar aquele dia da minha memória. Me ajude, por favor, pastor, já pensei até em tirar a minha vida, porque eu não aguento mais a tristeza que eu tô sentindo. Somos casados no civil, tomamos santa ceia, eu como mulher sábia, quero lutar pelo meu casamento, mas me sinto tão sozinha. E a amante dele coloca as iniciais do nome dele em redes sociais, zombando de mim. E isso já tem, pastor, já há mais de seis anos. Me ajude, pastor, me fale o dia que o senhor pode falar comigo, o senhor é um homem de Deus. Eu vou sim falar com você, minha amada. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ela botou, tomamos ceia. É, ela tá dizendo que... Se tomamos, é ela e ele. Isso. É, você pode, ele não, né? Porque ele tem amante. Homem que tem amante não pode tomar santa ceia, né? É falta de respeito para com Deus. Não pode. Ele está no exercício do pecado, né? Irmãos, a melhor coisa a se fazer é o homem evitar. Eu quero dar um conselho para os homens. Preste atenção que eu vou falar. Nós temos que ter cuidado com as maldições do diabo. As maldições lançadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Olha, o homem quando é novo, ele faz muita besteira. Muita, muita besteira. Ele perde muito tempo com coisas que não vai somar nada para a vida dele. Não vai somar nada. O desejo carnal, ele é terrível. Porque leva o homem a um engano, a destruição e a miséria. Não existe nenhum homem que tenha mais de uma mulher fora a sua esposa para ser feliz. Não tem, porque esse é um pecado da infidelidade que Deus abomina. Então, quando o homem arranja outras mulheres, ele vai sofrer e vai fazer sofrer. Sua mulher, a mulher que está sendo amante dele, ele vai fazer sofrer tantas pessoas que você nem imagina. A família da amante, a família da esposa, a família dele, os filhos dele. Os amigos mais próximos que desejam a felicidade dele, todo esse povo vai viver debaixo desse sofrimento. Eu pergunto, vale a pena? Por alguns segundos, minutos de prazer? E quem está falando para vocês é quem conhece esse caminho. Já andei nesse caminho. Conheço. E sei o quanto sofri e fiz sofrer. Muito cuidado para você não pegar a sua vida e jogar fora. O homem que vive assim, ele não consegue prosperar. A prosperidade dele é curta. Escuta o que eu estou dizendo. A prosperidade do homem que vive nesse engano é curta. É passageira. O diabo trabalha dando alegria e depois roubando a vida e a salvação. Os homens são enganados. São levados a fazer essas coisas. Sentem o prazer naquele momento. Às vezes rejeita sua esposa. E eu vou falar bem claro. Vou falar bem direto. Rejeita sua esposa porque o corpo dela está flácido. Porque o corpo dela não é mais durinho como era. Aí pega uma menina nova. Se ilude com essa menina. Os encantos levam ele a desprezar aquela que junto com ele construiu às vezes um patrimônio. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz que este homem é levado como um boi para o matadouro. Imagine aí, irmãos. Um boi para o matadouro. Ele é levado no engano. E o diabo leva ele nesse engano. E o pior, você não sabe o que é. Ele não percebe. Ele não percebe que está indo por este caminho. E uma vez neste caminho, ele será levado pelo diabo à ruína total. Quando eu digo ruína total, eu digo ruína dele, da sua casa, da sua família. Irmãos, tenham muito cuidado. Eu peço a você em nome de Jesus. Valorize a sua família. Valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. A família é o melhor patrimônio que você tem. Valorize isso que você tem. Porque não é fácil viver no engano do diabo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não é fácil viver no engano do diabo. Muitas pessoas viviam no engano. E vivem no engano ainda. São levadas ao matadouro como boi. A Bíblia Sagrada chega a dizer que a mulher perfuma a sua cama e leva ele para a cama como para o matadouro. O que acontece é que os homens são enganados pelo diabo porque quando ele chega em casa, a sua esposa apresenta a ele os problemas da família. É água para pagar, é energia, é internet, é o celular que está sem crédito, tem que ter cuidado, está faltando a carne, está faltando pão, amanhã não tem manteiga para o café da manhã, não sei o que, a gente tem que ir no mercado, tem que fazer compras, tem isso, tem aquilo. A mulher mostra que a manutenção da família precisa acontecer. É quando ele chega nos braços da amante, é só love. Só que ele se ilude, achando que essa amante é que é a pessoa certa para estar ao lado dele. Pastor Chico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele iludido vai marchar para a morte. Para a morte. E aquilo que ele mais desejava vai se acabar. O que é que o homem mais deseja? Todo homem deseja prosperar. Todo homem. E quando ele é levado por esse caminho, ele vai sentir na pele o peso do pecado cometido. Como assim, pastor? Porque ele vai ver a sua família dilacerada, seus filhos dilacerados. Amante não tem o que dar não, meu irmão. Amante só quer seu dinheiro. Amante só tem duas coisas para lhe dar. Chifre e dinheiro. Tomar seu dinheiro. Amante não tem dó de você não. No dia que você não puder mais sustentar ela, ela mete o pé em você, manda você caçar um lugar para morrer e sai de perto de você. Entenda isso, pelo amor de Deus, para você não sofrer tanto. Entenda isso, para você não passar tanto sofrimento. Porque você pode sair desse sofrimento ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu vi meu pai, homem próspero, homem rico, morrer pobre, sem nada. Nada, nada, não deixou nada. Não tinha nada para deixar. Só deixou o lamento dele. Ele dizia para mim, eu errei demais. Eu sou muito infeliz. Dizia, eu vivia com a santa e não sabia que era minha mãe. Cuidado. Cuidado porque o cheiro, o perfume da amante tem cheiro de sangue. Tem cheiro de morte. Tem cheiro do enxofre e do inferno. Cuidado, meu irmão. Olhe para seus filhos. Olhe para sua esposa. Olhe para a família que Deus lhe deu. Uma noite de aventura não vai significar nada para você. Tem homens que dizem, não, eu fico com alguma mulher aí, mas é só para eu ficar mesmo. Depois eu... Nem isso você pode fazer. Nem isso, porque você amaldiçoa a sua vida. Você atrai maldição sobre a sua vida, maldição sobre a sua família, maldição sobre os seus filhos. Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar tremendamente. Não esqueça disso. Não deixe que o inimigo cirande com você. Cirandar é fazer você de peteca jogar você de um lado para o outro. Não deixe. Porque Deus tem coisas maiores para te oferecer. Eu vejo tantos homens que eu vejo na rua andando. Outro dia eu passei por um ali e mostrei para minha esposa, olha lá, amor. Passando na rua. A roupinha surrada. A roupinha velha. Um sapatinho velho. Todo judiado. E eu vi aquele homem andando nos melhores carros que tinha na época. Dono de loja. Bem sucedido. Mas uma mulher entrou na vida dele e acabou com a vida dele. Como acabou com a vida do meu pai. De um irmão meu. A maldição do pecado da infidelidade. Do adultério. É uma maldição terrível. Porque ela destrói a melhor amiga que você tem que é a sua esposa. Destrói a melhor amiga que você tem e a melhor amizade que você tem. E acaba com a sua comunhão com Deus. Você está me ouvindo agora aqui? Você homem que está traindo a sua esposa? Você está me ouvindo aqui? Entenda que você está ouvindo Deus falar ao seu coração dizendo retroceda. Volte atrás. Volte para a sua família. Seja fiel a sua esposa, aos seus filhos. A esse presente que Deus colocou na sua vida. Porque senão você vai ficar sem nada. Todos os negócios que você faz. Todo o dinheiro que você ganha está debaixo de maldição quando você não obedece a Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus, para você sofrer menos. E quem está dizendo isso a você é quem sofreu na pele. Quem tem autoridade para falar sobre isso. Pega essa palavra para o seu coração. Muito bem, amada. Estamos aqui. Vamos agradecer agora a pastora Kirisa Creuza Uidi. Colocou o Pai do Senhor enviando parte do voto que fiz com a casa do Pai. Amém, minha amada. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus te recompense poderosamente. Deniva Basílio, meu dízimo com amor. Deus multiplique na sua vida com saúde, paz e felicidade. Irmã Paula Moraes, pastora. Está perguntando. Pastor, qual é a estação da sua rádio para escutar no carro? Não, só no YouTube. Você escuta no carro pelo aplicativo. Aplicativo Intuxo. Você pesquisa aí no seu celular. Eu não sei se o seu celular é iPhone ou é Samsung. Mas qualquer um dos dois pega o aplicativo da Intuxo. Você bota assim. Igreja Pão da Vida. Já aparece lá. Tem o celular da BR Logic. O aplicativo da BR Logic. E tem o aplicativo da Intuxo. O da Intuxo pega em qualquer aparelho. Pega em qualquer aparelho. Está bom, minha amada? Paula Moraes. Deus te abençoe. Querida Sônia Barbosa, pastora. Colocou Pai de pastores. Estou aqui fazendo almoço. Pastor, estou sentindo o quê? Tem um cheiro de perfume maravilhoso. Ele vem e vai. Mas meu coração se enche de alegria. Pastor, peço que olhe por mim. É o perfume de Cristo. Abençoa a tua filha, Jesus. Abençoa a tua filha, Jesus. Concede a ela, Pai, tudo aquilo que a tua filha deseja. Para a glória do teu santo e maravilhoso nome. É o que pedimos, meu paizinho, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Que Deus maravilhoso, hein, irmãos? Irmãos, deixa eu ver aqui a visita que nós fizemos ontem ao Calcenter. É para mim mostrar a vocês. Pastor, tem alegria de mostrar os trabalhos da igreja, onde está sendo construído as coisas para Deus, para a glória do nome de Jesus. Aqui, não é? Lá em cima. Onde? Não, eu botei aqui. Colocou o 223, então. Está aqui. Não é esse aqui, não. O que é esse 03? É um semelhante a esse. Esse de cima. Esse aqui, é. Olha aqui a visita que o pastor fez ontem no Calcenter. Veja como está a construção do Centro Administrativo da Pão da Vida para a glória de Jesus. Muito bem, amados, queridos, Pai do Senhor Jesus, nós estamos aqui na construção do Centro Administrativo, o Calcenter da Igreja Pão da Vida. E eu já queria mostrar para vocês aqui, para vocês irem orando, né? Porque aqui, olha, os homens estão trabalhando ali. Mostra ali, Adriano. Nós estamos levantando o muro ali da altura daquele outro muro, porque o projeto é para recuar o prédio da igreja para cá, aumentar uns 20 metros, né? Para aumentar, porque a igreja não está mais suportando a quantidade de irmãos. A igreja tem capacidade para vocês, 400, 500 pessoas. Quando chega culto de Santa C, como tem domingo agora, nós dividimos em dois cultos, porque é muita gente, graças a Deus, né? Mostrar para vocês como está o andamento aqui do Calcenter. Como vocês podem ver, já foi colocado as janelas, né? As janelas foram todas colocadas, estão todas no lugar, já no ponto de ser usado. Então, houve uma evolução muito grande na construção, né? Aqui nós já vamos, nessa área aqui, já vamos fazer, já para a inauguração agora em novembro, vamos fazer um pré-modado aqui, que vai ser uma praça com estacionamento, E aqui, como você pode ver, a construção está bem avançada, olha. A parte de porcelanato, de janelas, com todas colocadas. Aqui o centro administrativo, foi colocado todos os dutos das centrales de ar, toda a instalação elétrica, hidráulica, tudo no ponto já, né? Vamos ver aqui as salas. Estamos mostrando aqui uma prestação de contas com vocês. Aqui, doutor Alexandre com os homens aqui, aqui a janela, tudo colocadinha, as salas. Tudo com a janelinha no lugar. Doutor Alexandre está botando quente aqui para ver se entrega daqui 30 dias. Entrega pronta aqui, né? Aqui a cozinha, que vai ser o lugar da gente tomar o café, as salas dos departamentos da igreja, né? Sala do amor e ação, sala da mocidade, sala das senhoras, sala da contabilidade, né? Muitas salas, para que fique tudo num canto só. Por isso que vai ser o centro administrativo. Daqui vai sair todas as decisões para a direção da Igreja Pão da Vida no Brasil e no mundo, né? Aqui os banheiros, como a gente já mostrou, né? Os banheiros estão todos prontos aí, está faltando só uns retoques em final. Vocês estão vendo esses buracos? Mostra aí, Adriano. É porque foi, teve que quebrar para fazer determinadas ligações de cabos de rede, de cabos de câmera, né? Cabo de rede de computador teve que ser colocado para ser novamente feito, né? Aqui é o fosso do elevador. Vamos ter aqui um elevador para onde chegar pessoas idosas, pessoas... Ah, não dá para subir ali não, está interditado ali. Mas vamos mostrar só por aqui mesmo. Vamos até aqui em cima, Adriano. Vai ter o elevador, né? Para... É porque os homens estão emassando para pintar. Olha ali, o rapaz ali está cuidando da pintura ali ainda. Tudo bom, meu irmão? Cuidando da pintura, né? A obra está sendo concluída. Adriano, dá para você passar aí? Passa. Você quer aqui? Você consegue? Olha, Adriano. Cuidado. Deixa eu segurar. Deixa eu mostrar lá em cima. Eu fico aqui enquanto você vai mostrar. Então, Adriano vai passando aqui. Consegue passar? Cuidado, Adriano. O pastor bateu sobre ele em cada boca aqui, hein? Adriano, dá para mostrar para vocês lá em cima, porque eu não dou conta de passar aqui. Nem vou arriscar, né? Mostrar para vocês aí como está aí dentro, né? As salas do call center. Está mostrando ali o call center. Sala do call center. Aqui hoje a parte está na parte de acabamento. Quer ver, Adriano? Mostra o teto aí, ó. O teto aqui está todo pronto. Está vendo, ó? Todo pronto. Depois só fazer a pinturazinha, pronto, né? Com a colocação das portas de vidro. Mostra ali os estúdios, que as janelas estão todas no lugar. Essa parte de acabamento está sendo toda feita já, para a glória de Deus, né? E assim, a gente está vendo a obra adiantou bastante, graças a Deus. E tudo isso aqui, meus amados, é para a glória do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de ver essa obra concluída, de receber aqui você que vai vir de vários lugares do Brasil e do mundo. Vim para conhecer as instalações da Rádio TV Pão da Vida. Vai ser uma honra receber vocês aqui, né? Vai ser um local, o pastor não tem gabinete, o pastor atende no meio da rua, atende em qualquer lugar. Quer que eu segure, Adriano? O pastor atende as pessoas em qualquer lugar, porque não tem gabinete, mas vai ter muito em breve, vai ter o gabinete do pastor aqui, né? O pastor vai estar atendendo a vocês aqui, para a glória do Senhor Jesus, né? E nós vamos ter o gabinete do pastor, do vice-presidente, pastora Jó Sanete, né? Pastora Ângela, os irmãos vão ter... Quer conversar com o pastor, quer conversar em particular, quer um conselho, pronto, vai ter a salinha fechada, para ninguém estar vendo nada, né? Adriano, vamos aqui, só para mostrar os irmãos aqui atrás, como é que já está aqui. Aqui, olha, aqui essa salinha aqui, aqui é a sala dos inversores, da energia solar, né? Porque aqui em cima, em cima da igreja, tem 390 placas de energia solar. Para vocês verem como tudo a gente está fazendo da melhor qualidade para a glória de Deus. Adriano, mostra aqui, Adriano, para a gente ver, olha o tanto de cano pendurado aí, está vendo? Olha, sabe o que é esses canos? Esses canos são os dutos das centrais de ar. Isso aí tudo já foi feito, preparado para poder fechar, quando a empresa vier a instalar as centrais, não vai ter dificuldade, é só chegar e colocar no lugar, e botar para funcionar. É projeto com engenheiro, né? O engenheiro estando acompanhando, a história é outra, né? A engenharia estando junto, funciona tudo às mil maravilhas. Isso aqui, meu irmão, isso aqui tudo é obra que o Senhor está fazendo através do amor do povo que ama Jesus Cristo e ama a igreja Pão da Vida, né? Ali a igreja ali, como vocês veem, conhecem, né? A igreja, olha. O nosso palco, as barracas de lona, ali a salinha das crianças, né? Tudo para a glória de Deus. Pois é, eu quero deixar aqui um abraço e dizer, Deus, abençoa teu povo, Jesus. Abençoa teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra. Aqui, Deus, eu posso ver o amor do teu povo por ti. E posso ver a tua mão estendida, abençoando a cada um deles e delas. Pai, multiplica, dá saúde, paz, longevidade e prosperidade. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Eita, glória! Está ficando lindo para a glória de Jesus Cristo, né? Está ficando maravilhoso os estúdios da Rádio e TV Pão da Vida que você vai vir conhecer de perto. Vai ver onde está seu tijolinho nesta obra maravilhosa de Deus. Tudo para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora, mas antes eu quero mostrar a vocês aqui como é que vai ficar o calcente, ó. Ah, o calcente depois de pronto. A gente chama calcente, mas é um centro administrativo, né? E nós já estamos com três orçamentos dos móveis, tudo para a gente fazer tudo de uma vez, né? Vai ficar assim, olha. E à noite? Olha como vai ficar bonito à noite, pastora. A iluminação. Essa aí é a frente do calcente, nós já estamos fechando com a empresa para entregar essa parte da frente toda pronta, né? Assim vai ficar o centro administrativo da Pão da Vida para a glória do nome santo de Jesus Cristo, atrás da igreja sede, né? Tudo para louvor e glória de Jesus. Muito bem, amados, pegue o seu azeite. Chegou a hora da oração de cura. Nós vamos orar agora. Glória a Deus. Olha aí, Adacir Ribeiro dizendo, sou dizimista com muito amor. Pois é, Adacir, minha amada. Aqui vocês que são dizimistas e ofertantes, vocês veem o dízimo e oferta sendo empregado na obra, no crescimento da obra. A Pão da Vida precisava muito desse espaço, porque a igreja cresceu e a gente não tinha um lugar para administrar essas igrejas todas. Pastor Chico até hoje não tem gabinete. Eu atendo os irmãos em qualquer lugar, mas nós vamos ter o nosso local para a gente se reunir. A pastora Anja faz o Amor em Ação, as coisas guardadas dentro dos quartos, na casa dela, aqui em casa, por todo canto espalhado, por tudo quanto é lugar. O marido não vê a hora que acontecem as ações. É porque o Amor em Ação tenha, e além disso aí, pastora, além do seu escritório lá, vai ter que ter um depósito para o Amor em Ação. Não tem como guardar tudo lá, mas vai ser mais uma sala para você atender a equipe, as coisas, né?